Fala Game Maníaco, sou o Sérgio Alves, eu sou o Sérgio Alves, seja bem vindo mais no nosso canal, hoje o jogo vai ser meio diferente, um jogo novo que a gente já jogou, que é o Alphfotony, tipo o roletrano do Silvio Santo, roda a roda do SBT. Bom, é a primeira vez que o Arthur está jogando, então a gente não sabe o que fazer aqui, é todo em inglês, não tem opção em português. Então, vou tentar, você não sou o básico, vou tentar ensinar o Arthur um pouquinho, né Arthur? E vamos ver o que dá aí nesse jogo aí, do roletrano do Sérgio Alves Game. Bora para o play? Play. Vamos lá, jogo local. Oxi, hoje a gente tem três mulheres e dois caras. Quem você quer ser? Isso aí, o Scott? Sim, o Scott. E você quer? Eu vou pegar o Steve, o carequinho, então eu sou o Steve, com careca também, vou pegar o Steve, e vai pegar o Scott. Scott. Vamos lá. Eu vou botar de gravata. Pois é, o cara empresarial, empresarial. Vamos lá, evento. O que será? Isso aí é para saber quem acertar, começa o jogo, né? São duas chances. Vamos ver aí. Quem souber para... Medical. Medical. E... Polo de baixo. Alimentação. Alguma pessoa... Eu sabia que era medical. Ai, caramba. Chaminhato. Não sei quem é. Chaminhato. Examinhato. É... É... A mulher decidiu lá, né? Acerca a punida. Se a mulher perdeu, faz. Se eu perder, saiu. Vamos ver, a gente vai ter mais uma rodada. A gente vai ter mais uma rodada. Para ver, quem acertar a próxima, começa jogando. É a Maria, ó. Steve, Scott e Maria. Acho que eu sou o Steve. Até esqueci. Eu sou o Scott. Para esse. Para esse, não sei o que que é isso aí. Não, eu sou o Scott. Porque se eu sou o Scott, eu sou o Steve. Não, eu sou o Scott. O Steve. Declina. De novo, cara. Impletel. Politele. Politele. Declina. Deve ser. Bom, o que vai começar jogando é a Maria, né? Porque a gente não sabe inglês, então... Pô, deixa eu falar dancinha. Cuidado, mano. Vamos esperar, a Maria já está com 3 mil na compra. É vento. De novo. Ela vai girar. Spin power é para girar a roleta, né? É a força, velocidade. Ela vai... Ela vai de 450 dólares. Para escolher uma letra. Ela escolheu a letra L. Tem letra L. Acho que é vento, né? A pista. Nossa, o meu brilhante é mal feio. A gente joga com o Prestaixo 3, tá? A gente tem que dimensionar aí. Gente, fica esse do preto. Ela escolheu a letra L. Será que ela escolheu? Ela escolheu a letra L. Ela escolheu. Ela errou. Ela errou. Quem é Steve? Será que sou eu, Steve? Eu sou o Steve. Deixa eu pegar o X para ver se é eu. Você é o Careca. Sou eu, sou o Steve. Eu sou o Carecinha. Vamos lá. Então, eu sou o... Scott. Scott. 800 dólares. Vamos lá. 8? Tá doido. Ahn... Do evento. Puta poupança. Do evento. Deixa eu ver aqui. Acho que... Tem letra L. de navio. 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 É a coisa da poupança. Pois sim. Eu vou... Ó. Tem a opção de comprar a vogal. Todas as vogais são compradas. Não que acerta o bolo. Então, vou e vou é o... Vou, sei lá. Aperta o bolo para comprar uma vogal. A, E, I, O. Estou acabadinho aqui, mas... Tudo bem. Vou pegar a letra O. Vamos ver se tem letra O. Tem duas letras O. Ok. Ahn... Vamos ver... Vou comprar de novo... Uma vogal. Vou pegar a letra I. Para ver se tem letra I. 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 Tem letra I. Tem. I. Final I. I. Final I. I. Não sei. Vou girar o X. O peço que é esgoto. Aqui a... É... A força da outra letra. E vamos lá. Uai. Eu quase perdi tudo. I. Caramba. Quase perdi tudo. I. Geralmente I. N. Vem com letra G. Vamos ver se vai dar certo. Letra G. Tem letra G? Vamos lá de novo. Vamos girar de novo. Qual o evento é esse? I. I. A bateria mais forte. 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 É só... I. 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 Ainda não sei ainda. Ainda não sei. Vamos lá. Girar a roleta de novo. Uui. 500 dólares 500 dólares Uma letra, acho que agora eu não gosto Vou perder essa, será que tem a letra H? Realmente tem H Vamos lá, vamos pegar a letra H no painel Entendi, não tem Agora é o azul Que é o esporte Bora girar É o máximo, é o máximo que ficou na metade 600 dólares por uma letra Eu acho que eu vou ver Letra C Eu acho que eu vou ver essa daqui Não pode demorar não porque tem tempo É qual mesmo? M, de Maria Não, vai ter aqui X, rapaz Não? Não, tem letra H de Maria Ela deu só Maria Ela comprou a letra E, gente A primeira acho que eu já sei A primeira acho que é Ferengi Se não me engano Ferengi, será que é? Não sei o que é, ela é mais Ela é a proporcional do chuve Então ela vai ganhar mais A última eu não sei, a primeira acho que A primeira é a letra CF scout O turtles Tutais Tutós blue Vai ganhar Será Não, querinho Ah acertou, gente Olha as pretas 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 F�qça Fatata Fatos nem eu nem ele Vamos agora para a próxima rodada Vamos ver Jardim Pocket Remoto Cinco mil De novo? O que é isso? O que vai começar? Steve? Vamos lá Vou virar aqui no máximo Vou quebrar a roleta Que barroleta pai 800 dólares Vamos lá Vou de letra E de novo Não, vou de letra Não tem letra Agora o ator vai jogar Acho que eu quero colocar letra A Imagina Letra A vai só comprando Agora vai só comprando 500 dólares por uma letra Acho que vai ser essa daqui Letra F Não tem letra F também Que perigo Ai que dó Lá vai a Maria A Maria está com tudo Está dando a sua em nós dois Está quebrando a roleta A Maria Não tem já que pode Será que é uma espécie de coringa 6.899 Pode aumentou Ninguém acertou uma letra Nem você Nem o cariquinha E nem ela acertou também a letra não Nem o cariquinha acertou nem eu Lá valeu de novo Vamos lá Vamos girar mais forte Vou quebrar a roleta 450 dólares 400 Eu vou de letra R Vamos ver a letra R Tem letra R no painel? Não Caramba Vai vai a Maria de novo Tentar a sorte Caramba Estou mais orado Meu Deus O que é isso? Esperem letra B Só porque eu ia pegar letra S Ela pegou Ela não sabe ainda Trouxe Acho que passou a próxima vez Agora é a minha vez Espinho Espinho Vamos lá Espinho Power 250 dólares Vamos ver 250 dólares Vamos ver 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 Vou pegar letra L para ver Tem letra L Consegui mais letra L 350 Eu vou comprar uma vogal Só para quebrar o gelo 100 dólares Vamos pegar ele e tirar o Uma só também Vamos lá Vou ter que girar Vou ter que girar Gira, 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 gira Gira, gira Pau Oxi Caramba Tem que dar o máximo Não consegui Que ele bate e volta Que ele bate e volta Eta 500 dólares Vamos lá Se tivesse jogo em português Seria mais da hora Um bolinho Um bolinho Um bolinho Um bolinho Um bolinho Um bolinho Ai meu Deus Qual será a letra K M de Maria Vamos ver não tem não tem vai o Scott o Scott que é o ator vamos ver 300 dólares por uma letra uma qual letra você quer pegar letra V não tem letra V vai para Maria de novo meu girl do céu não isso está difícil isso está difícil passou a vez de novo aquecer não esfriar não sei ainda vamos quebrar role vamos quebrar role role like olha vamos pegar letra C vou pegar letra C vou pegar letra C orar D não vai pegar P de pato tem tempo de pato tem tempo de pato só vai Scott de novo uma ferramenta O que é horrorito? Vai, Scott! Tá suave aí! Esse menino tá dando uma sorte tremenda! Pelo amor de Deus! Vai ser benzente! Vai ser benzente, meu filho! Tira essa inhaca aí! Tira essa inhaca aí! Ai, Jesus Cristo! Pelo amor de Deus! De dois! Vai largar, cara! Peraí, quem jogou? Eu! Você jogou? Sim! Não passou, não? Não! Comprou uma vogal? Ah, você já perdou, então tá bom! Ah, você já tinha perdido! Olha só! Não vai dar certo! Não vai dar certo! Continua de novo! Sai daqui! Pelo amor de Deus! Vai largar, vai largar! Ela também errou! Nossa, tá difícil! Isso! Eu fui o único que colocou duas letras! Vamos lá! Volta aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Quê, Tê, U! Quietos dólares por U! Deixa eu ver! 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 Não tem Y! Meu Deus do céu! Ah, vai stop de novo! Show! Tem que comprar! Acho que uma... Perdi a turn! Você? Sem comentário! Sem comentário! Sem comentário! Casava Maria de novo! Ela comprou uma vogal lá! Quer ver? Ah, tá! Ela comprou aí! Ah! Tio Maria! Espere aí o próximo jogador! Ela vai jogar de novo então! Bye, bye, bye! Brasília! É! Ah! Que isso! Vamos morrer pra muita sorte! X! Acho que... Não, não é X não! Porque... Titi! Só foto! No more consumantes! Ah, mamãe! Eu não sei! 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 A letra A! Não sei! Alô! Space! Alô! É... É complicado! Mas tá bom! Vamos lá! Será que vai ter mais uma rodada? Perdeu! 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 Ai! Sua mulher tá pelando! Vamos ver! Ihhh! 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 A rodada misteriosa! Rodada misteriosa! Vamos lá! A Maria tá com 5.250! Team! O que que é Team? Vai ter esquecido! Aí o Scott vai girar! O que não sabe? O Scott cortou pra gente! O personagem que ele tá jogando! Ihhh! Não é possível! Esse moleque não existe! Caralho! Mas que maré! Que maré! Que maré! Meu Deus do céu! Deu a pena agora! O que que é isso? O que que é isso? A benção a Deus! Passou! Veio! Tem que girar! Me girar devagarzinho aqui! Eu tô pensando que eu tiro! Vira devagarzinho pra... Pai! Eu tô fazendo! Eu tô fazendo! Ah! Que isso, pô! Falou não! Vou passar vergonha! Passou vergonha! Vai, Scott! Tá bom! Nossa! Olha o olho nessa letra! Aí se eu pegar uma letra, você não sabe o que que é! Ihhh! Uh! Ele conseguiu um negócio misterioso! Uma letra! Rápido! Tá bom! Calma! Calma! Como é que é? É uma letra! Escolha uma letra! Essa aqui! Letra F! Será? Quanto X? Vai ver o que é? 300! Caramba! Quanto X agora? É a minha puta poupança! Ela tá ganhando de mim! Tô por isso! Ganhei nada até agora! Acho que ia ser poupão! Uma hora tu vai ganhar! Uma hora tu vai ganhar! Vamos lá! 350! Por uma letra! Escolha uma letra! Escolha uma letra! Escolha uma letra! Escolha uma letra! Não! Tem! 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 Uma letra N! É! Pede para o X! Bom! Eu vou comprar bastante dinheiro! Ela está próxima! Não! Ufa! 250! Dólar! Com uma letra! Ai! Eu não consegui! Não! Não! Ele de Maria! Não tem! E quem vai jogar agora? Maria! Acho que M de Maria! Acho que M de Maria! Nunca vai ter! Perdeu! Que bom! Que bom que ela perdi! A chance para mim agora de ripar o movimento! Já tinha uma cara! Ele acho que... Vamos ver! Vamos girar! Girando! Nossa! Não vai perder tudo! 1,900! Olha! Tem que caprichar! Vai na letra! Tem que caprichar! Me caprichado! Letra R! R ou S! Geralmente essa letra eu tenho! R para B! Uma só! Eu acho que é que eu quero! Vou comprar uma vogal gente! Vou comprar uma vogal aqui! Vou comprar! Vou comprar! Vou com a letra I, vou ver se tem letra I! Letra I? Tem letra I na volgala! Escolhe aquela dali ó! Vou comprar outra vogal agora! Acho que vou pegar a letra O! Letra O para ver. Letra O? Tem letra. Uma letra O também, caramba, é avogado, que difícil. Olha, flor. Será que tem letra R mesmo? Vou comprar... Não, não vou comprar nada não. Deixa eu girar aqui. Vou girar. Demorei? Não, 450. Eu acho que ali cabe uma letra L. Quer ver? Tem letra L ali? Deixa eu ver. Tem letra L? Duas. Um. 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 Ali é letra O. Vou comprar a letra. Um. 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 Ele pegou tudo. Sem comentários Nada a declarar Estava tão empolgado De tragar Nossa Agora eu sou obrigado a ajudar o Scott Para derrotar a Maria Vamos tentar Bola X A e E A e E Coloca para a letra A A D A Então deve ter a letra E Boa Agora X Não é X Não é que eu vou comprar não Falta só a letra E Só falta a letra E Deve ter ali em cima Ih, não pegou Wild 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 Algum Wild Sei lá E agora Pega a letra G de Gato É É a seguinte? É Ali 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 Não é que não Ai Tchau 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 E essa ai não, você já abre, o meu blog já abre Tem! Shopping! Shopping! A segunda é Shopping! Tem que tentar descobrir de baixo, gira filho, gira! Tem que tentar descobrir de baixo! Nosso senhor, tá quase! Não vou mudar! Calma, fica calma, tá bom Essa é o Sérgio, que é o Shopping Epa, calma, fica muito empolgado Vamos baixo! Só falta essas duas aqui de baixo Faltam a última, amor! Não sei! Perfeito! Cheio! Shopping! O ar! O ar! O ar! Deixa eu ver! Ar! 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 ным diferenciamento! Ar! Rap Pan Perto! Ar! Você escolha alguma letra diferente para... Ela vai ganhar! Está cavando as duas! Com certeza... acho que vai ser! Novo e assim não! Não é possível! Não ademineiro! Ah então eu ganhei as duas! Perdeu! L, passado! Í! L, lançado! Ar! Carte. 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 Ah, droga. A primeira eu sabia, a segunda eu adivinhava, a a última eu não sabia. E se era evento na pista, eu até esqueci. Bom, 3.000, terceiro round, isso não quer das quantos. Isso tem mais um gente, dá para tentar aí. Acho que essa é a última, hein? Acho que essa é a última. Acho que essa é a última, porque ele é até assim, sim. Ah, é assim? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, ah, não sei. Não sei. Carte. Carte. Acho que acabou. A Mari está com 6.250 dólares. A gente. Shot 0. E você 0. The Dark. E a velha, eu não estou falando com a dancinha, não estou falando. Minha velha não, pai. Eu vou dizer, eu vou dizer. Caramba. Nome próprio. Vamos ver. Essa tenta ganhar essa. Nome próprio. César, Cú. Vamos ver. Ah, é ela que vai jogar. Olha, ele botou, ele botou. Nome próprio. É isso, eu já sei. Então, qual nome próprio que tem lá nos Estados Unidos? Atum. Atum é peixe. Atum é peixe. Eu sei. Já sei. Já sei. É os Estados Unidos? É os Estados Unidos? Ela era nos Estados Unidos. Já foi. É o número. Ô, tem... Vou dar um pouco para, para perder tudo. É cinco. Vamos ver o que vai estar aí. Vamos ver o que vai estar aí, né? Espera ela perder. Está difícil. E aí, acho que ela não vai ter, não. Vai ser de bola. É, tá difícil. É, tá difícil. É, acho que vem dois contra um. O que vai acontecer? Ah. O primeiro controle parou aqui. Não. O primeiro controle parou aqui. O primeiro controle tem que jogar aqui. Liga só o primeiro controle. Eu acho que vai estar embaixo. Vamos ver. Olha. Seria que é uma vogal. Eu tive uma visão, aqui. O próprio, Chi... Não sei. Estou bem, vai ser uma garra. Chi... Hintz. Não sei. Ela está comprando o ramo tem. Perdeu o a. Agora é a minha vez. Eu não sei de nada. Vamos girar. Perdeu tudo Não é possível Se o papai perder, até eu vou perder Até eu vou perder 5 mil por nome Acho que eu tentava detragar Ué Nem segreda que você pegou Essa daqui Qual? O F O F Já vi Doni Além desse Doni Ah Fala se é Rony Tem uma letra aqui Além desse H Quer ver? Não é não, porque foi lá em cima Uma letra Oxa H também ali, putz Rony, gente Chega, mano Nunca vi isso na minha vida Tchau, gente Nossa, precisa cortar o cabelo Bom Acho que já era 11, já era Já era, gente Tá bom, finalizando Nossa, que bom Ronda e bônus Ronda e bônus Ronda e bônus Ronda e bônus Não deu certo Não deu certo Sintamos e não conseguimos Vamos ver qual era Achei que aconteceu Ela escolheu a letra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ela escolheu 6? Ela escolheu 5 consoantes E uma vogal Caramba TING Eu não esqueci o que é TING FING Ah, praticamente ela acertou quase tudo CIVIC DU LUT Ela ganhou? Ah, brigadinho é fácil O brigadinho ganhou nada Perdi tudo Fui roubado Que protesto Olha, vergonhoso, mano Vergonhoso É Tá bom Parabéns Fazer o que? Endgame Bom, galera A nossa gameplay foi a sair Foi a mil maravilhas Passamos vergonha Passamos vergonha E Se você gostou do canal Deixa seu like Se inscreva Quer mais? Aperta o link 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 Com Ibane Games Se você já me assistiu até o final O desafio está feito Depois a gente fica em contato Valeu, galera Tchau.